Francis enganou, segue complicando de forma sistemática o meu ofício, o que eu vou comentar sobre 18 segundos de prosa, mas vamos lá, vamos tentar tirar leite de pedra. Quando essa luta contra Jairzinho Rosenstruck foi casada, eu avisei aqui no canal que haveria uma vantagem atlética para o Predador, que é maior, mais pesado, mas também mais rápido. Jairzinho é um baita striker, não me entendam errado, tem mais de 80 lutas profissionais de kickboxing, mas o estilo dele é aquele mais paquidérmico, muito apoiado no poder, na potência, na pegada e na combinação de golpes e não tanto na movimentação. E o enganou é praticamente um fenômeno da natureza, algum físico que estiver me assistindo me explica como 120kg de massa se locomove daquela forma. Meus amigos, é artigo de luxo na história dos esportes de combate, alguém que consiga combinar aquela agilidade com tamanha potência. E a gente viu claramente aqui como um kickboxer profissional ficou paralisado, petrificado, não sabia o que fazer e os golpes entraram limpinhos. E a verdade tá aí pra convencer até os não crentes, os 4 últimos adversários do enganou somados não completam 1 round, não completam 5 minutos. E olha que eu não tô falando aqui de pangaré, eu tô falando de Curtis Blades, Cain Velasquez, Junior Cigano e agora Jairzinho Rosenstruck que estava invicto no MMA. E o papo aqui é direto e reto. Meus amigos, se o enganou melhorar 5, 10% que seja a sua defesa de quedas, ele será campeão dos pesos pesados por muitos e muitos anos. A reação do Daniel Cormier, ex-campeão dessa categoria e atual desafiante número 1 que deve disputar com o Steve Miotic o cinturão fazer, a trilogia é impagável. Ele era o comentarista do evento junto com o Joe Rogan e ele faz uma cara de choque e depois de tristeza. Isso porque Dana White já avisou que se Steve Miotic não topar voltar até pelo menos agosto, setembro, ele vai tomar o cinturão linear do cara e provavelmente vai sobrar. Enganou versus DC. E pra quem estava achando que o enganou pudesse travar de novo na frente de um striker com mão pesada, como aconteceu na luta contra Derek Lewis, tá aí a evolução. O bicho partiu pra cima que nem um maníaco. E só um detalhezinho aqui, tá? O Jairzinho somando lutas de kickboxing com MMA tem 95 apresentações profissionais. Em todas essas, quase 100, ele só tinha sido nocauteado duas vezes. E hoje, como vimos, ele caiu no primeiro cruzado de esquerda do enganou. Eu entendo que os atuais número 1 e número 2 são bons de wrestling, exatamente a deficiência do Francis enganou. Mas, meus amigos, tá muito claro que no MMA não tem homem pra trocar mãos com ele. E o Cormier e o Miotic já são tiozinhos, já são coroas. E o bicho tá melhorando, tá evoluindo de produção. Vai ficar feia a coisa. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse verdadeiro massacre? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Falei também sobre a derrota do Fabrício Verdun e sobre a luta do Dominic Cruz contra o Henry Cerrudo. E a principal, Justin Gates vs Tony Ferguson. Os links vão aparecer aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.